E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra Roberto! Dinamite, vai lá, vovô garoto, marca! Final, Vasco líder, 3, americano, 0! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra Roberto! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra gente! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra gente! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra gente! Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca pra gente!